Existem alguns verbos em italiano que mudam completamente de significado quando tem incorporados a partícula ti, aquela famosa partícula multifunções que gera tanta curiosidade nos brasileiros que estão estudando italiano. Nessa aula eu vou te explicar cinco dos mais interessantes. Mas antes, se você é novo por aqui, eu me apresento. Eu sou Ana Paula, sou professora de italiano há muitos anos, pioneira aqui no YouTube, no ensino gratuito de italiano. Há falantes de língua portuguesa, principalmente brasileiros. Moro na Itália há 14 anos. E se você não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever, a não perder o conteúdo que posto aqui semanalmente, a ativar as notificações para que você seja sempre o primeiro a saber quando eu publico aulas novas e a me seguir nas redes sociais, no Instagram também, ali todos os dias, super ativa. Então, me siga por aqui, me siga no Instagram. E se você tem interesse no material adicional que concedo gratuitamente, eu faço através do Telegram. Então, tem aqui na descrição deste vídeo o link para o canal no Telegram. Então, agora, vamos à aula. Como eu disse antes, essa partícula Ti é multifunções. No italiano, pode estar... Você vai ter que interpretar muito o contexto, a frase por inteiro, para poder identificar ao que se refere aquele Ti. Hoje, nós vamos falar sobre esses cinco verbos super interessantes que mudam de significado quando ele tem incorporado esse Ti. E o primeiro deles é esse verbo, Arrivarte. Olha só, Arrivare, sem o Ti, significa chegar. Arrivarte, com o Ti, significa entender algo, capire qualcosa. Por exemplo, O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu expliquei dez vezes a situação, mas a Carlota não te arrivá, mas a Carlota não consegue entender. Em vez de Francesca te arrivada súbito. Por outro lado, Francesca entendeu rapidinho. O verbo, então, é Arrivarte. Como fica ali no presente com todas as pessoas, com todos os pronomes. Por exemplo, Io, se diz Io te arrivo. Ou Io non te arrivo, negativo. Tu, tu te arrivi ou non te arrivi. Ele, lui, ou ela, lei, te arriva. Como no exemplo que nós vimos. Te arriva. Noi te arriviamo. Voi, vocês, vós, te arrivate. E loro te arrivano. E eles, loro te arrivano. O segundo verbo com o Ti incorporado é o verbo, um dos mais importantes da língua italiana. O verbo, essere, significa ser. Ok? Mas, essere-te, com a partícula incorporada, significa também entender algo, assim como o Arrivarte. Mas, também pode significar estar pronto. Quindi, anche essere-te significa capire qualcosa ou essere pronto. Estar já ali nos trinques. Então, por exemplo, o professor está explicando a matéria e, de repente, ele fala Ti siete? O que ele está querendo dizer? Ele está perguntando a vocês Ti siete? Ele está falando com voi. Ele está perguntando a vocês se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão entendendo aquela matéria. E aí, os alunos podem responder Si, ti siamo. Ou, se alguém não entendeu, vai falar Professore, non ti sono. E vai fazer a pergunta. Então, positivo é Ti sono. Ou, se estou falando no coletivo, Ti siamo. Negativo é Non ti sono. Ou, non ti siamo. E aí, falando com vocês, Ti siete. Ou, non ti siete. Ou, por exemplo, com outro significado, com o significado de estar pronto, pode acontecer o seguinte, né? Eu estou esperando alguém lá e a pessoa está se arrumando e eu falo É da unora que te aspeto. Faz uma hora que eu estou aqui te esperando. Ti sei. Ou seja, você está pronta? Já está tudo ok? Ti sei. E aí, a pessoa responde Si, ti sono. Ou seja, Sim, sim, eu estou pronto. Um outro verbo muito interessante, mas é muito interessante, como eu gosto desse verbo e muito utilizado, é o tenerte. Tenerte. O que significa? Tenere, sozinho, pode significar, né? Significa literalmente segurar alguma coisa. Tenere. Colicosa, ok? Não significa ter. Atenção, significa segurar alguma coisa. Mas, tenerte com o ti significa estar apegado com alguma coisa ou interessado em alguém ou em alguma coisa. Eu vou dar os exemplos e aí você vai ver que em cada exemplo você vai analisar o contexto e vai entender o que significa. Por exemplo, os amigos vão ao restaurante e aí um deles, né? Na hora de pagar, fala assim Questa volta pago eu o conto. Ti tengo. Questa volta pago eu o conto. Ti tengo. Ti tengo o próprio. O que ele quer dizer? Dessa vez eu pago a conta. Eu faço questão. Nesse caso, ti tengo significa eu faço questão. Ou, por exemplo, Eduardo ci tiene tantíssimo a parlare bene l'italiano. O Eduardo faz questão de falar muito bem italiano. Eduardo ci tiene tantíssimo a parlare bene l'italiano. Olha, olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui duas vezes o ci tengo. Olha só. Ci tengo a dirvi que ti tengo a voy. Ti tengo a dirvi. Eu faço questão de dizer a vocês ti tengo a dirvi que ti tengo a voy. Que eu me interesso por vocês. Ti tengo a dirvi que ti tengo a voy. Ou, por exemplo, ti tengo a ter. Significa eu me preocupo com você. Ti tengo a ter. O quarto exemplo não menos interessante é o provar-te. Provar é sozinho significa muitas vezes experimentar, né? Você prova um tipo ou você experimenta um alimento ou prova um vestido ou experimenta uma roupa. Mas provar-te como ti significa pasmem dar em cima. Isso, dar em cima de alguém. Cortejar é qualcuno. Por exemplo, Gianluca te está provando com Luciana dá 100 meses. ou seja, Gianluca está dando em cima da Luciana há seis meses. Gianluca te está provando com Luciana há seis meses. Ou, Mário te prova com Lutia. Mário te prova com Lutia. O Mário dá em cima da Lutia. Ok? Então, como fica aí a conjugação do presente? Eu te provo com qualcuno. Te provo com qualcuno. Tu te prove com qualcuno. Ou seja, você está em cima de alguém. Provar-te com. Lui ou lei te prova com Noi te proviamo. Vou te provar e loro te provam. E, finalmente, o quinto verbo, super interessante também, é cascarte. Cascarte. O que significa? Cair no jogo de alguém. Ser vítima de uma armadilha. Significa não entender, por exemplo, que está sendo enganado. Enfim, não capire un engano. E seré vítima de un engano. Olha o exemplo. Te casco sempre a l'esquerce de Antônio. Eu caio sempre nas brincadeiras do Antônio. Te casco sempre a l'esquerce de Antônio. Não tem um significado literal. E no português a gente fala também, né? Eu caio nisso, porque, literalmente, cascare pode ser cair. Então, como no português que tem um sentido literal e um sentido figurado, no italiano também, esse sentido figurado, o cascarte, que é cair no jogo de alguém, cair numa armadilha, ser enganado. Então, te casco sempre, a l'esquerce de Antônio. Eu caio sempre nas brincadeiras do Antônio. Ou, como diz essa música linda e maravilhosa, que, inclusive, tem análise dela aqui no canal, análise do texto inteiro, da letra inteira dessa música. Ela diz assim, ó, mas não se iluda, eu não caio mais nessa. Eu, na volta, te cascava. Antes, podia até cair no lero-lero lá dele, mas dessa eu não te casca ela não cai mais nesse lero-lero. Agora, antes de encerrar essa aula, vamos dar uma treinada aí em pronúncia, vamos fixar essa informação da seguinte maneira, repita em voz alta essas frases que nós vimos aqui nos exemplos, então eu vou dizer a frase e você vai repetir em voz alta, isso vai ajudar a fixar a informação e também vai te ajudar aí com as pronúncias do italiano e a desbloquear o italiano, ok? Então vamos lá, primeira frase, os piegato, dieci volte la situazione, ma carlotta non ci arriva. os piegato, dieci volte la situazione, ma carlotta non ci arriva. Tocate. Otra frase, è da un'ora che ti aspetto, ci sei? tocca a te? tocca a te? sì, ci sono? no, non ci sono. o tra frasi, questa volta pago io il conto, ci tengo, tocca a te. ci tengo a te. Edoardo ci tiene tantissimo a parlare bene l'italiano. tocca a te. ci tengo a dirvi che ci tengo a voi. tocca a te. Gianluca ci sta provando con Luciana da sei mesi. tocca a te. ci casco sempre agli scherzi di Antonio. ci casco sempre agli scherzi di Antonio. tocca a te. e finalmente esse verso aí dessa musica è maravigliosa. ma non illuderti io non ci casco più. ma non illuderti io non ci casco più. tocca a te. Você conseguiria formar uma frase com um desses cinco verbos e deixar o exemplo aqui nos comentários? E lembrando, se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais. Isso aqui é muito importante para que eu continue publicando aqui no canal. E ti vediamo alla prossima lezione. Nos vemos na próxima aula. Um bacio.